Música E aí, porra que você não foi na festa da Sofia? Ai, não deu pra eu ir, mas como é que foi? Ah, foi muito legal, foi muito legal. Você vai de 26? Vou. Gente, mas sobre aquele assunto que a gente conversou ontem, vocês não acham meio arriscado? Ah, sei lá, vai que eles descobrem que não é uma roupa de sereia e sim que nós somos sereias de verdade. Ah, Rafa, mas assim, nas fotos não vai dar pra ver. Sim, Rafa, mesmo na filmagem não dá pra perceber se é uma calda de verdade ou uma calda de um brinquedo de qualquer site. Mas quem vai tirar as fotos? Quem vai filmar? Ah, é verdade, aí você tem um ponto. Porque se a fotógrafa tá tirando as fotos, é verdade, ela tem um jeito de ver, né? Aí ela vai descobrir. Imagina se a fotógrafa chega bem perto e repara nas nossas escamas. Pois é, aí não ia dar certo. Aí se ela tirar uma foto nossa, vai ser tipo um registro, sabe? Uma prova que sereias existem. Olha, eu não acho que o mundo tá pronto pra saber a verdade. Poxa, eu queria tanto ajudar a Vitória e a Júlia. Sim, eu também queria fazer a minha parte pra acabar com o site da Tata Giba, mas... Eu sei, mas eu acho melhor a gente não correr esse risco. Mas gente, peraí, e se a gente convidasse o Gabriel pra fazer as fotos e fazer a filmagem? É, pode ser, gostei da ideia. Claro, o Gabriel já sabe que nós somos sereias. Imagina, talvez ele até queira se transformar em tritão pra fazer as filmagens e a foto também. Show, isso daria bastante audiência pro site do Vitória. Então tá decidido. Vamos convidar o Gabriel pra ele fazer as fotos. Tá, tá bom. E vamos convencer o Gabriel a se tornar tritão também. Com isso, eu não tenho dúvida. As pessoas vão largar esse site, afetanalingua.com. Ai, nossa, que genial, com certeza. Aí agora todo mundo vai querer conhecer o site do Vitória. Chega de sites que só falam mal das pessoas. Sim, tá na hora das notícias positivas. E Rafa, como a gente sabe que você não pôde ontem, a gente trouxe brigadeiro pra você. A gente sabe que se ama. Quer saber, eu também quero um. Eu espero. Os veintos são tão reais Nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar Até o mar Quero mergulhar